Bom, Calinha, vamos sair do Lago da Carioca, no Rio de Janeiro, vamos para Viena, na Áustria. Agora são 11 horas e 32 minutos. Que viagem é essa, hein? Nosso querido Luiz Fernando Ramos está na ponta da linha com a gente, com imagem também. O Ico está há muito tempo já morando na Áustria, só que a Áustria está vivendo um momento agora, digamos que diferente no meio dessa pandemia, que é mais um lockdown, mais um fechamento aí, mais específico, né, Ico? Eu queria que você contasse um pouco como é que está funcionando esse momento aí da Áustria, se está tendo resultado, se a iniciativa do governo não está tendo resultado. Bom dia para você, Ico. Bom dia, Barão. Bom dia, Carla. Bom dia a todo mundo na Band News FM. A Áustria vive esse lockdown aqui, que inicialmente, no início da semana passada, era um lockdown para não vacinados, mas como a curva de incidência continua aumentando exponencialmente, o governo aplicou agora lockdown para todo mundo. Na prática, a gente está tendo um fechamento total do comércio, a não ser o comércio existencial, né, o comércio de alimentos, farmácia, bancos, etc. E a gente está tendo, a maioria dos trabalhos, uma recomendação para as pessoas trabalharem em casa para fazer o home office. O governo também faz um apoio financeiro substancial para muitos trabalhadores. Os trabalhadores são aplicados no que eles chamam de trabalho curto, e aí o governo assume boa parte dos salários desses trabalhadores para esses trabalhadores ficarem em casa também. Tudo isso com qual objetivo? Diminuir a circulação de pessoas e diminuir o índice de incidência da Covid-19. A gente está no momento, Barão, a cada dia com uma média de mil casos para cada 100 mil habitantes, ou seja, a cada dia 1% do país é testado positivo, são novas infecções. Então a gente vê esse momento em que a epidemia volta a crescer aqui em Viena, e os resultados desse lockdown que começou ontem, segunda-feira, vão ser medidos pelos números de acordo com os especialistas em uma semana. Em uma semana a gente deve ter os primeiros resultados dessa restrição na circulação das pessoas aqui por Viena e pela Áustria como um todo. Oi, Ico, mas me diz uma coisa. Aqui no Brasil a gente percebeu, depois da vacinação, que o número de internações e de mortes, esses números caíram bastante. Você está falando em alta no número de contaminações. Isso está acontecendo também com internações e mortes por aí? Está sim, acho que essa é a preocupação principal do governo. A gente está tendo, nesse momento, 28% dos leitos de UTI ocupados por pacientes de Covid, claro que tem uma incidência grande de leitos de UTI por pacientes com outras necessidades, mas 28% no momento são de pacientes com Covid-19. E na estimativa do Ministério da Saúde aqui, a partir de 33%, a partir de um terço dos leitos ocupados por esses pacientes de Covid, há a expectativa de um risco grande de colapso do sistema de saúde. Então, são esses números, principalmente nas hospitalizações, que estão levando o governo a tomar essa medida restritiva. Por que o aumento agora? O que está acontecendo, como o Barão destacou aí, a temperatura muito fria, aqui, claro, o inverno também no Hemisfério Norte, aqui na Europa, vai chegando. E como as restrições eram praticamente inexistentes, a gente estava tendo um encontro muito maior de gente em lugares fechados. E claro que, com um pouco controle da circulação de pessoas, a gente acabou tendo um aumento exponencial dos casos de Covid, porque o vírus é a lógica do vírus, a dinâmica do vírus é esse aumento exponencial de casos. Que loucura, né? Você vê que a gente imaginava que o pior tinha passado de fato, principalmente com a vacinação. Mas na Europa, em especial, a gente está vendo esses casos. Agora, aqui nos Estados Unidos, a gente tem muita gente que não vai tomar vacina nem a pau, prefere, enfim, qualquer outro mal do que tomar a vacina. A gente tem 70% dos americanos, a população, tomou uma dose, pelo menos, e 59,2% que estão totalmente vacinados. Como é que está esse percentual aí na Áustria? Estão dando dose de reforço, como começou a ser dado no Brasil, aqui também nos Estados Unidos. Enfim, como é que está essa história da vacina? A vacinação ganhou realmente força no verão europeu, nos meses de maio, junho e julho, e aí chegou a um nível de cerca de dois terços da população vacinados, em torno de 66%. E praticamente estacionou nessa faixa desde então. O que se viu agora, o governo talvez não tenha feito uma campanha mais intensiva de vacinar as pessoas que ainda estavam em dúvida ou que estavam, como você diz, que não querem se vacinar de jeito nenhum, de tentar argumentar em relação com essas pessoas. E quando se viu, entrou essa situação agora em que esse número de 66%, de dois terços da população, está provando não ser o suficiente para frear um aumento tão grande aqui dos casos. A gente vê, por conta do aumento dos casos, muitas pessoas que estavam em dúvidas indo se vacinar. A gente teve nos últimos dias recordes de vacinação também. Mas a gente teve aí, talvez, o início de uma polêmica aqui na Europa, que o governo austríaco foi o primeiro a anunciar que pretende fazer a vacinação obrigatória. Até agora, a vacinação é opcional, vacina-se quem quer. O governo austríaco anunciou, a partir de 1º de fevereiro, todo mundo vai ser obrigado a vacinar. Mas por que essa data? E por que uma data tão distante? É claro que para você aplicar essa lei, você precisa argumentar dentro da Constituição, fazer uma série de argumentos para uma lei como essa ser aprovada e entrar em vigor. Mas a tendência, pelo menos que dizem os especialistas políticos aqui e jurídicos, é que essa lei seja aprovada. Até lá, as pessoas que ainda estavam em dúvida em face ao aumento grande de incidência, tem muita gente indo se vacinar. Ao mesmo tempo que a gente está tendo recordes de casos novos, a gente está tendo também recordes de pessoas recebendo a primeira vacina. E a terceira dose aqui já é recomendada até 4 meses depois de quem recebeu a segunda dose. E para todo mundo, não só mais por idades, mas quem tem a segunda dose, passou 4 meses, pode marcar um horário e tomar sua terceira dose também. Oi, Ico. Se noticiou por aqui, talvez um lockdown específico para as pessoas não vacinadas. Isso se concretizou, foi discutido aí, está acontecendo? Como é que é isso? Isso entrou em vigor, na verdade, Carla. Entrou em vigor há uma semana, só que é algo não mesurável. É algo muito difícil da própria polícia executar. A polícia praticamente tem que parar todo mundo na rua e pedir algum certificado de vacinação. E não há maneiras de você fazer isso. Muita gente interpretou isso, claro, como uma maneira do governo sinalizar. Olha, quem se vacinou não pode pagar a conta dessa porcentagem não vacinada. Porque a gente vê no Brasil, acho que até a exemplo acontece nos Estados Unidos, o Bairon pode falar melhor, a maior parte das pessoas que estão ocupando leitos hospitalares são de não vacinados. Há uma porcentagem de vacinados, claro, mas a maior parte são de não vacinados. O governo tentou fazer essa barganha, mas, claro, não funcionou na prática e os números continuaram subindo, até que chegou o momento de que falou, bom, agora a gente tem que fechar o país inteiro, diminuir a circulação, porque a gente está chegando realmente num limite da capacidade do nosso sistema de saúde. É, aqui também é exatamente isso. Quem não tomou a vacina, fora a maioria, não só dos casos de internações, mas também de mortes. Para finalizar aí, como é que está a sua rotina aí? Não está saindo de casa? Está ficando direto? O que está aberto? Onde pode ir? Onde não pode ir? Quem pode ir? Como é que está sendo esse lockdown agora, mais pesado, digamos assim? Bom, na prática, o governo dá algumas exceções. Você pode sair para fazer compras no supermercado, pode ir ao banco, pode ir à farmácia, tudo claro, sempre com o uso de máscara FPP2, né? Essa máscara obrigatória. E você pode visitar um parente próximo, o pai ou a mãe, e são visitas individuais, não um encontro familiar, digamos assim. Pode sair para fazer esporte individualmente, também não em grupo. Então, é um lockdown com algumas permissões para as pessoas não ficarem trancadas dentro de casa. No meu caso, eu tenho também um trabalho fixo no museu. O museu fechou, como várias, todas as outras coisas não essenciais, todos os serviços não essenciais estão fechados. E o governo agora paga parte do meu salário e eu ajudo o museu do que eu posso fazer aqui dentro de casa. Então, é o caso da maioria dos austríacos. Você ganha um apoio do governo para ficar um trabalho em casa e o resto da porcentagem do trabalho, você acerta com o seu empregador alguma maneira de fazer serviços de home office para continuar cumprindo um cronograma da empresa. Tem mais perguntas, Carlinha? Não. Aliás, teria muitas, né? Mas a gente não tem mais tempo, na verdade. Como é bom conversar com o Ico, né, Barão? Muito bom. Ah, eu sempre aprendo com o Ico e não é de hoje. Tomara que o Ico e todo mundo que mora ali em Viena, na Áustria, enfim, passe por essa situação o mais rápido possível. A gente sabe que não é nada agradável, ainda mais depois de tudo que a gente já viu, agora retomar essas restrições. Mas tomara que seja algo de fato momentâneo. E é claro que o inverno agora está batendo mais forte no hemisfério norte, mas que seja algo pontual e daqui a pouco a Áustria volte à normalidade. Ico, um grande abraço para você. Muito obrigado, Luiz Fernando Ramos. Sempre muito bacana com a gente aqui na programação da Band News FM. Um grande abraço e cuida aí, hein? Obrigado, Barão. Obrigado você, Carla. Bom falar com vocês e vamos se cuidar aqui, que os números abaixem logo. Um grande abraço para todos. Muito bem.